Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Meliponário ATC, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Vi demonstrar vocês aqui, né? Uma divisão de mandaçada caatinga que a gente acabou de realizar aqui Essa caixa, como vocês podem ver, as mandaçadas estão todas assanhadas aqui, ó Olha aí, quantidade de abelhas Nunca mais eu trouxe vídeo aqui pro canal, pessoal, também eu Desaparecido, fazer como diz o ditado, né? Meio sumido É por causa da correria, galera, do trabalho, tá? Que eu não tô trazendo mais vídeos com constâncias aqui pro canal, tá? Vou mostrar vocês aqui que tem uma manduri rajada, ó Acho que é uma manduri rajada aqui na minha orelha São brabinhas, viu? E tem muitas novidades aqui pra demonstrar a vocês Mas antes vamos falar dessa divisão aqui que a gente fez Isso aqui é uma divisão de mandaçada caatinga Que a gente fez com o disco dessa daqui e campeira dessa daqui, tá? Temos mais duas divisões aqui de mandaçada caatinga que a gente fez Uma do dia 7 de agosto e outra do dia 22 de julho Que... a do dia 22 de julho Foi feita dessa daqui No caso é essa daqui, tá? A postura já tá em cima já Vou até demonstrar a vocês Elas já estão tudo aqui em cima da cera Demonstrar a vocês aqui A postura tá em cima Olha só Como é que tá a postura Coisa linda Vamos pra ver direitinho aí Ainda tem pouco pote de alimento Eu também não alimento direto pra ele estar estocando, tá? Mas... Tá muito boa Essa daqui é filha Da 02 Que é essa daqui Com campeiras dessa daqui Tá? Foi feita dia 22 de julho Dia 7 de agosto a gente fez outra Dessa daqui Essa daqui é uma caixa que eu tinha... Que eu comprei há pouco tempo, tá? Acho que foi no mês de julho mesmo que eu comprei essa daqui Foi no mês de junho, não lembro muito bem Comprei essa É... Tava muito top, né? Muito cheia a abelha E a gente fez essa daqui Com ela Vou mostrar pra vocês aqui também Aqui tá dando pra vocês enxergarem Olha aí Deu tudo certo Tá? E agora fizemos Essa terceira aqui Sim Essa daqui foi feita com campeira dessa também Vocês acreditam? Mas pra vocês verem o quanto essa abelha aqui é forte Olha como é que ela tá por dentro Ela tem muita abelha Tinha não Tem muita abelha E ela tá muito, muito, muito forte mesmo Essa abelha aqui A maioria dessas abelhas que estão voando é dela também E até acho que ela vai passar algumas abelhas pra cá Tá? Aí pra resumir a história A gente fez Essa terceira divisão Agora tiramos disco dela E campeira dessa daqui Tá? Essa daqui do... Um disco No dia 22 de julho Né? E agora do campeira Né? Então É isso aí Né? As divisões que a gente tá fazendo E aqui tem uma de mandorinha rajada Que a gente fez Olha que coisa linda a rainha ali Ó Tá vendo pra ver aí? Que coisa linda a rainha Essa daqui a gente fez ela dia... Deixa eu lembrar aqui, meu Deus Mas foi no mês passado Se eu não me engano Foi em agosto também Não tô lembrado o dia certinho não Filha somente daquela dali Tá? As Uruçul tão aqui A gente nunca mais É... Mexeu na Azurçul Fizemos Manejo assim relacionado a divisões Fiz só uma divisão esse ano dela Deu errado Não sei nem se eu vou fazer outra Agora as mãos da saia tão com tudo, viu galera? Tá dando muito certo Já estamos aqui Com... Uma, duas... Não vou contar essa daqui ainda não Porque acabei de fazer mais Já tem uma princesinha dentro Acabei de fazer e já tem uma princesa Estamos aqui com Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Dando certo essa daqui vai ser oito Aí daqui uns dias Dá pra mim tirar disco De mais alguma delas aqui Que eu só tô fazendo agora dois pra um, né? Daqui uns dias vai dar pra mim tirar disco De mais alguma delas aqui E... Campeira de outra, tá? Pra fazer outra divisão Estou utilizando só caixa Santos As primeiras caixas que eu construí Foram essas daqui Eu junto com o meu amigo Rodrigo É uma caixa Santos Porém É uma caixa Que não é exatamente No padrão Porque não tem área de pouso Só tem essa parte de De suporte aqui Pra gente segurar a caixa na frente E atrás não tinha, né? Nas outras Mas é fácil de resolver Se o cara quiser O cara pode botar Uma tábuazinha com dois centímetros Passando aqui Aqui, aqui e aqui, ó Aí fica no mesmo padrão a caixa, né? Mas fica muito boa, galera Essas caixas Ela dá, se eu não me engano Cinco vírgula oitocentos e oitenta litros Muito bom Um espaço ideal Pra mandar saracatinga Jandaíra É... Pra quem não sabe Essas abelhas Elas necessitam de um espaço Entre quatro e seis litros, né? Então essas caixas aqui Elas têm Quase seis litros, né? Cinco litros Oitocentos e oitenta Se não me engano Elas são catorze Por dez Por quarenta e dois De interno, né? Só espaço interno Tá bom? E aqui, pra resumir, pessoal Aqui a gente Fez a divisão dois pra um Tá? A gente tira o disco Tiramos o disco dessa daqui Campeiras dessas E dessa daqui Como vai receber a campeira A gente pega um pouquinho de cera Do invólucro E bota aqui, ó Dentro do Tubuzinho aqui Do buraquinho Pra elas reconhecerem o cheiro E não ter dificuldade Pra entrar dentro da caixa E agora eu vou demonstrar a vocês, ó Somente isso, pessoal Um disquinho com cento e vinte células Mas já tem princesa E as campeiras Aí Hoje A gente não oferece nada Relacionado a alimento Somente cera Vocês podem ver lá, ó Cera Somente a cera E disco e campeira Pronto Amanhã Ou então à noite A gente comece a entrar Com alimentação Um bombom Ou dois bombom de pó E xarope, tá? Então é isso aí Era isso que eu tinha Pra demonstrar a vocês Uma durizinha arranjada aqui, ó Coisa linda Então é isso aí, meus amigos Que eu tinha pra demonstrar Pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo rápido Forte abraço Tamo junto Até a próxima Valeu, galera!